Meu Pai Grande Quisera eu ter sua raça pra contar A história dos guerreiros trazidos lá do longe Trazidos lá do longe sem sua paz De minha saudade Vem você contar De onde eu vim É bom lembrar Todo homem de verdade Era forte sem maldade Podia amar Podia ver Todo filho seu Seguindo os passos E um cantinho pra morrer Pra onde eu vim Não vou chorar Já não quero ir mais embora Minha gente é essa agora Se estou aqui Eu trouxe de lá Um amor tão longe de mentiras Quero a quem quiser me amar Tchau Amém